O lutador perdeu, então tem um emocional negativo em cima disso, até porque por um futuro meio curto à frente, né? Então é um futuro de desafio, o que que pesa mais? O ambiente, família, o ambiente que tá por trás, tech, cobrança, patrocinador, o ambiente entre pensamentos, sentimentos, como é que você faz pra trabalhar isso? Cara, é desafiador eu tentar falar pra você o que que se passa por trás ali do psicológico do cara, porque tem questões que são intrínsecas ali, e eu não sei, família, dinheiro, relacionamento com a mulher, ou com o filho, enfim. Mas uma derrota abala demais, cara, a maioria dos atletas, principalmente se ele está no momento chave da sua carreira, com uma idade, sei lá, né? A gente pode colocar uma vida útil aí do atleta de MMA. Lógico, tem gente mais nova, tem gente mais velha, acima de 40 anos, tem gente lutando com 43, 49. De 25 a 38, tá? Esse é o pico, de 25 a 38. Tem atleta agora, vai estrear um menino no Contender, se eu não me engano, ou lutou semana passada, eu não tô me recordando bem, ele tem 17 pra 18 anos, negócio assim, beleza, mas é um ponto fora da curva. A média é de 25, aí o ápice é de 25 a 38 anos. Então, o cara sai do Brasil, eu recebo mensagens direto, né? Eu trabalho também, em parceria, faço parte também da TGM, que é a Team Gold Management, que é onde nós agenciamos os lutadores, né? Então, eu recebo muita gente do Brasil querendo vir pra cá lutar, mas a primeira pergunta que eu faço, o cara não tem passaporte? Não. Tem visto? Não. E como é que tira um visto? Pra você tirar um visto, você tem que ter um degree, uma... Pô, você é campeão do mundo aonde? No jiu-jitsu? No kickboxing? Porque as pessoas têm que entender, cara, os Estados Unidos têm que querer, você tem que mostrar pros Estados Unidos que você é um atleta que tem potencial. A galera acha que é só mandar uma carta de convite do evento, meu irmão. Tem um cara me chamando de outro país aqui, já tem dois meses, me manda a carta. Falei, irmão, não é assim, cansei de explicar, bloqueei ele, porque ele não entende. Não entende, é. Porque, galera, não é só assim. Você tem que mostrar, não, eu sou campeão do mundo de jiu-jitsu. Você tem que trazer o seu background, o seu currículo. Eu sou campeão brasileiro de jiu-jitsu, de boxe, fui pras Olimpíadas, aí os Estados Unidos, pô, esse cara tem potencial. Mas muitos desses só conseguem dinheiro pra tirar um visto, conseguem uma estabilidade financeira. O cara já tá aí com 32, 33 anos pra vir pros Estados Unidos, pra começar a lutar num evento americano que nem é muito conhecido, que também não dá dinheiro. Isso desanima. Se o cara tá nesse meio termo, como eu falei, ponto crítico da carreira, uma oportunidade de vir pros Estados Unidos, e o cara perde a luta, ele vai fazer um comparativo assim, caraca, demorei 10 anos por essa oportunidade, perdi, porque é o que o Antônio falou. Meu irmão, ali é só ele, no campo futebol, sem demérito. Ai, senti minha coxa aqui, levanta a mão. Ele sai, vem, o outro compensa ele, mas o cara sozinho ali. O cara tá machucado, eu conheço vários amigos meus agora, lutaram recentemente, lutaram duas vezes por ano, machucado, mas pra poder ganhar grana. Pra poder receber o pagamento, lutaram fora da performance. Ele é lutador, mas ele tem família, ele paga conta, ele tem filho, tem esposa. Aí ele arriscou, cara, posso arriscar perder, mas eu preciso desse dinheiro agora. Sim. Então, essa instabilidade que o mundo MMA gera, é o maior, acredito que seja o maior fator desestimulante e desanimador após uma derrota. Sim. Seria um problema também. Porque o cara às vezes tá com família, a esposa tá lá. Eu tenho vários atletas aqui com a esposa no Brasil. O cara tá aqui há sete meses, um ano, né, querendo a oportunidade. E a esposa tá lá, aí tem que trabalhar, fazer door dash, tem que trabalhar na entrega, tem que trabalhar na construção, tem que fazer o core trabalhar de segurança. Eu tenho gente que chega às sete da manhã na academia, dorme no carro, pra dez e meia começar o treino profissional e que ele trabalhou de segurança durante a noite. Sim. Isso é muito importante você dizer, porque o cara é um atleta, ele é um lutador, mas ele também, ele é um provedor. Aí ele tem, ele treina há anos e tem três chances na vida dele. Se ele perdeu duas lutas, já era. Acabou a vida do cara. E ele continua tendo que suprir as necessidades dele. Quer dizer, ele é um atleta, ele é um profissional, ele é um lutador, mas assim, ele também é um provedor. Tem uma família que depende dele, tem filhos, tem toda uma equipe que deve ter, pelo menos um treinador, ele tem que ter alguém lá que tem que pagar. Então assim, ele tem isso. Agora imagina a luta, a luta literalmente de um cara treinar o tempo todo, do bancar essa estrutura e chega lá, não tem a sorte de ganhar e perdeu aí. Outro ponto, né? Sem demérito, pra ninguém, mas eu conheço muitos bons lutadores, bons potenciais que treinam com coaches ruins. É, aí se você é a fonte, é ruim. Aí, cara, é mais um fator que dificulta, sabe? E como aquele lutador não tem referência do que é de qualidade e do que não é, pra ele é de qualidade, mas não é. Muitas vezes ele se deixa enganar pela postura, a oratória, eu até brinco assim, em golfe, puxando um pouco o gancho até pra política. O Ciro Gomes fala muito bem, cara. Muito bem. Era o melhor ali. Se aquilo pudesse acontecer, seria ótimo. Ciro Gomes fala muito bem, raciocínio rápido, firmeza no que fala, e tem muitos coaches assim também, raciocínio rápido, mesmo que sem inteligência, mas o raciocínio é rápido, não faz isso porque você consegue fazer isso e aquilo. Mas sem inteligência, é intelectual da luta, não da vida. Do conhecimento. Da luta, mas por ele ter uma voz firme, ativa e postura, aquele cara que tá ali, cara, o cara do interior, ou que só tem aquela academia de MMA na cidade dele, ele acredita, brother. Exatamente. E não vai, meu irmão. Quando chega lá no funil, que você pega o cara topo do mundo, pega os russos pra lutar, que estão crescendo nos últimos cinco anos demais, pega a cara da Nigéria, que tá crescendo também, pega o americano, que tá desde a quinta série, no wrestling, na escola. Já começa lá, né? O chinês deve ser uma loucura também, né? Tem alguns chineses aparecendo também. Aparecendo, começando a aparecer. No começo, o UFC, uns cinco anos atrás, não gostava muito, mas agora tá trazendo... Vários lutadores de diversas partes do mundo estão aparecendo agora. Então, esse cara que tá lá, meu irmão, que tem vontade, muitas das vezes tem até condições financeiras através da família, mas o cara fica dez anos ali na cidade treinando com um coach que não tem muita experiência, cara. Isso atrapalha muito a carreira, sabe? Isso atrapalha muito a carreira.